E aí galera monstra, como vocês estão? Bom galera, tô de volta pra mais um vídeo aqui E dessa vez é um vídeo analisando inventários dos inscritos Uma série que vocês curtem muito e gostam bastante Então bora pro vídeo que tá muito interessante hoje Tem mais 5 inventários pra gente Galera, desculpa pela falta de vídeo Tá tendo umas obras aqui em casa E também tá meio corrido Então se vocês escutam barulho de fundo me desculpem Aqui os caras tão mexendo aqui em casa E o tempo tava meio corrido pra mim Mas agora eu vou normalizar e vai ter vídeo todo dia de novo Então já deixa seu like e se inscreve Bom galera, tamo no inventário do skin unidas aqui E vimos que ele tem muitas skins e tem uma faquinha muito legal Que é uma baioneta manchada, bem desgastada Que vale 1.035 reais Gosto muito dessa faça galera, acho ela muito interessante Muito legal, o que mais que ele tem? Tem uma M4 Rei Dragão Gostou M4, já custou 15 reais Hoje em dia tá custando 56 Tem uma Hatch Rod, acho ela legalzinha Mais ou menos Tem também uma VLT galera Que pouco usada Que mano, não recomendo Porque ela não muda Tem acho que a nova P90 Se eu não me engano é a nova Tem essa aqui que também é nova galera A nova SG Eu acho que é nova, não tenho certeza Eu tô confundindo muito os nomes ainda galera Então me desculpem Mas acho que a nova SG também Com certeza ele comprou Ou dropou, abriu no caixa Se foi abriu no caixa Com certeza devia um prejuízo Tem uma Op Ateris galera Com float muito, muito bom Quase o float igual a minha Tem essa Glock que eu gosto muito também Glock Partido Tem um agente aqui Que mais que ele tem de interessante Tem essa UMP que é muito bonita Além de ser muito barata 2,10 E bom, é isso na primeira página Bora pra segunda Na segunda página galera Ele tem Uma Galil Sinal Que eu gosto bastante Unidade de armazenamento Especial Edition Bom, não sei o que que é Mais 34 itens E esses itens valem alguma coisa Com certeza Tem mais 3 skins Baratinhas aqui Também tem um agente Michael Saifers Sei lá se é assim que se pronuncia Bom galera A metade dele tá marcando 1056 Mas vale bem mais É porque a faca dele aqui No negocinho da marca 955 reais Por conta disso Mas vale muito mais do que isso Com certeza deve valer uns 1100, 1200 reais Esse inventário Brincando E tá muito legal Galera O que eu mudaria É apenas a AK-47 E sei lá Talvez eu teria uma USP E uma USP né Porque acho que foi a única coisa Não, acho A USP tem uma Torque Talvez galera Eu mudaria algumas skins Bem básicas Mas tá um inventário bem legal Bem organizadinho Que eu gostei bastante Mas talvez eu trocaria essa AK Vou colocar uma AK um pouquinho melhor Comparado com essa M4 Que ele tem Que é muito, muito top Bom galera Tamo no inventário do Xand Aviões O Bravo Ele tem 500 horas de CS Tá em jogo uma hora dessa Então bora ver O que ele tem pra gente Bom galera Vimos que ele tem muitas caixas Tem muitos adesivos também Do Felps Do Fallen Do Taco Do Fur Então bora ver O que mais ele tem além disso Tem galera Uma M4 que eu gosto muito É uma estraga prazeres Mano eu acho ela muito insana Tem essa USP Que eu também tenho essa USP Só que a minha é StatTrek Tem dois agentes Um de CT e um de TR Tem essa Diggle Que eu falei pra vocês Que ela é muito popular VLT Gosto muito dela Também tem essa Glock Catacumbas StatTrek Que mais que ele tem Tem algumas caixas aqui galera Prismática Na segunda página galera Tem uma AWP corticeira Factor New Com a desilus brilhante do Fallen Que custa 127 reais Essa AWP Tem também uma AK Cartel Testada em campo Tem esse Scout E essa coisa Não importa tanto Mas galera Ele tem uma AWP Que tá custando cerca de 127 reais Ou seja Vale muita grana essa AWP Também tem uma M4 Que tá custando 70 reais E galera Tudo bem Pode ser gosto dele Mas mano Ele tem tudo isso E tem uma AK CUS 37 Tipo assim Uma AK padrão Praticamente Claro Não desrespeitando As pessoas que gostam da Cartel O inventário dele tá valendo 288 reais E mano Eu te garanto Que com essa grana Eu conseguiria montar um inventário Muito melhor Tipo assim Tá muito mal organizado galera Tá ligado Tipo Ele tem uma AWP legal Tudo bem Ele é muito legal Tem uma M4 top Mas os outros itens dele Tipo assim São itens ruins Não digo feio São itens ruins Pelo restante que ele tem Tá ligado Então mano Acho que o melhor é isso Tipo Tentaria igualar mais os preços Das skins Dessa, dessa E da M4 Porque estão muito distantes Então acho que eu aproximaria um pouco E tentaria deixar um pouco mais culminando Um pouco mais legalzinho Igual eu faço sempre nos vídeos Lembrando que tem vários vídeos aí no canal de inventário Se você quiser seguir a dica Passa lá Que eu acho que você vai gostar muito Bom galera Vamos pro inventário do Alikiller Acho que ele já apareceu aqui no canal Mas bem no comecinho No terceiro ou quarto episódio da série Já estamos no episódio 32 Se eu não estiver enganado Por aí 31, 32 Galera Ele tem muita skin mano E vamos começar com essas skins dele Ele tem uma Glock Reactor Com 3 adesivos Esse adesivo é muito legalzinho Dinheiro sujo Eu curto Tem alguns adesivos aqui pra valorizar Galera Tem um da Teia Dourada Que tá 48 reais já E mano Quem tem seguro Porque ele vai valorizar mais ainda esse adesivo Tem um Mentor Que já tá 7 reais Inclusive ele custava 3 Já tá 7 Tem uma K-Imperatriz bem desgastada Galera Com adesivo O que mais que ele tem Tem essa UMP Que eu curto bastante Faz você ver Maca Kiss Eu acho ela muito insana também Tem essa MP7 galera Que não é nada barata Ela custa um certo precinho Até caro Como eu falei 18 reais O que mais que ele tem Tem essa Scout galera Que eu já tive Eu acho muito, muito bacana Muito legal Tem essa P2000 Que também já tive ela Acho que eu dropei numa caixa Eu comprei e não lembro Mas também já tive Tem essa caixa aqui galera Que desvalorizou muito Com o lançamento da nova caixa Mesmo assim ela vai valorizar muito ainda Aguardem que vocês vão ver Na outra página galera Tem essa FAMUS Que eu gosto bastante Uma das FAMUS preferidas Meia do game Tem essa Mac 10 Que eu não preciso nem dizer nada Tem essa MP9 Hydra O que mais que ele tem galera Tem essa linda SG Bem desgastada Bom galera Ele não tem faca Acho que talvez é isso Que seja faltando no inventário dele Como eu disse galera Ele não tem faca A única dica que eu dou pra ele É comprar uma faca Depois que ele tiver uma grana e tal Arrumar um dinheirinho E comprar uma faca Porque de resto galera Tá muito bacana E é isso galera Tipo ele tem muitas skins legais Claro eu não reparei Mas eu não vi M4 mano Então ele não tem M4 galera Caralho mano Ele tem uma card de 200 reais E não tem M4 mano Então talvez seja a próxima skin Que ele tá precisando aí também Uma M4 E talvez galera Uma faquinha Que mano de resto Já tá muito, muito bem Bolado o inventário dele Já tá muito legalzinho Eu gostei Achei bem organizado Já deixei umas skins Muito, muito legais Então eu disse pra vocês galera O inventário dele vale 548 reais Ou seja mano Dá pra ele trocar por uma faca Mais skins Ou talvez ficar com essas skins E juntar mais dinheiro E comprar outra faca Então fica a critério dele Eu talvez na minha opinião Eu compraria uma faca galera Porque é muito insano Jogar com uma faquinha Talvez uns 60 reais de skins aí E mano É isso Tá muito legal E não tem mais o que dizer Então bora pro próximo Bom galera Esse próximo amigo da gente aqui É o Lucasin Eu não mostrei o perfil dele Mas é o Lucasin Mano Já de cara Vemos que o cara tem uma carambite mano Então já vai ser muito foda esse inventário Também tem uma Alp Fogo Selvagem Galera Uma Alp que eu acho sensacional Já custou mais caro Hoje em dia ela tá um pouco mais barata Digamos assim O float dela não é tão bom Um float que eu não curtiria tanto A que eu tive O float era 0.16 Mas era uma fio de testa Também Eu tenho um princess meu Na minha extinpa Que não acredita Também tem uma Glock Guaral Elemental Tem uma com patrocínios galera Que ela é muito, muito top Mas sei lá Eu não me vejo jogando com uma dela 350 mortos galera Tem essa Glock mano Farol Alto Que eu acho ela fenomenal Eu acho ela muito top Tem a nova Diggle Nova não né Porque ela já ficou pra trás Porque lançou outra nova Então tem essa Diggle Que também é muito insana Na segunda página galera Temos apenas grafites Algumas skins padrões com adesivo E uma caixa Na terceira página Também galera A mesma coisa E na quarta página Ele tem apenas uma AK com adesivo E mais duas skins Que provavelmente é skins dropada em MM Mas a primeira página salva galera Ele tem também uma M4A1 dizimadora Então mano Acho que tá muito desigual com isso galera Tipo uma M4A1 dizimadora mano E uma AK patrocínio de 260 reais Mano Sei lá véi Uma alpha de 250 mano Só a M4A dele que vale 25 Então tipo Eu acho meio estranho isso Na minha opinião Eu tentaria igualar os preços Porque com certeza Quanto maior o preço Mais bonita é a skin Geralmente funciona assim Então talvez sim Talvez não Também tem galera Esse grafite que é muito caro Mano E é muito top Eu acho muito massa esse grafite Mas voltando a falar da M4 galera Tipo assim Troca ela mano Tenta pegar uma Sei lá Uma Golden Coy Sei lá Que ela é muito top Claro Se você tiver condições Porque de resto Seu inventário tá legalzinho Claro que as skins baratas Você não tem top Mas mesmo assim Tá um inventário muito bacana Que as principais que você tem Você comprou elas bem Bem bonita Então bora ver o valor Bom galera A inventária dele tá valendo R$1.933 galera Quase R$2.000 Mesmo assim galera Eu acho que mano Tá muito legal Tá interessante De analisar esse inventário De olhar e tal Então mano Eu continuaria com essas skins Melhoraria apenas a M4 Que é a única skin Que mano Me deixou cabulado Nesse inventário Foi essa M4 De resto mano Eu acho que tá bom Porque tipo assim Se você for mudar muito Vai ter que vender sua faca E tipo É uma faca que eu gosto Essa Não acho tão feia Esse cabo verde Eu gosto dessa faca galera Então mano Eu acho que pra ele Poder continuar com essa faca Eu manteria esses itens Claro Ele não vai querer desfazer De um Alp Woodfire De patrocínios Então eu manteria esses itens Apenas vestiria na M4 Que é o que você tá precisando E é isso Por último galera Vamos inventário do Vertu Bom Bora ver o que nos espera Galera Vimos que mano O cara é muito doido O cara tem uma Alp Asimov Renomeada Ele tem uma Alp Asimov Renomeada também Com 4 adesivos Tem uma Flip Field Tested galera Com float 0.15 Essa Flip deve estar Em perfeito estado Ter rubra Já tive ela também Acho muito insana Tem também uma P150 Mortos Mas galera Isso aqui me cabula mano Ele tem uma luva galera De 2.147 reais E uma faca de 1.100 Me explica isso Ele tem 3.000 reais Parado praticamente Por que ele não pega esses 3.000 E compra apenas uma faca Tipo 3.000 você vai pegar Uma Butterfly Muito louca Uma Flip Sei lá mano Quase uma Flip Sei lá Não tem nem o que dizer Muito mais que uma Marble Fade Muito mais que uma Fade Mano Você tem 3.000 reais Para escolher uma faca E você pegou uma faca E uma luva Essa luva eu nem acho ela tão legal Mas Mano Sei lá É porque eu não gosto de luva galera Talvez eu estou sendo preconceituoso Mas eu não gosto de luva Então para mim Isso não desce Não entra em mim Que ele tem uma luva de 2k E uma faca de 1k Então Eu não consigo entender isso Porque luva mano Literalmente não muda nada na aparência A faca pelo menos muda o modelo Muda a skin da faca em si Mas a luva é muito mais difícil De se reparar Do que uma faca Então Muda muito isso Também galera Mano O cara tem uma luva Tem essa M4 top Olha a M4 que ele tem galera Essa AK top Ele é esse E olha a M4 que ele tem mano Mano M4 magnésio mano Tudo bem Ele é bonito Bonito para inventário barato galera Inventário do cara mano Já está um inventário tipo High tier Digamos assim mano Só a luva A faca dele mano A Alp AK Já dá sei lá 3.500 reais mais Quase mais que isso Tá ligado Então mano Já está um outro patamar O inventário dele Também tem essa USP galera Que mano Convenhamos né Na outra página Ele tem apenas itens galera Que vão valorizar Como essas caixas E é isso Tem o XP também Que ele não usou Da operação ainda Então bora ver o preço galera Bom galera Como eu disse para vocês O inventário dele vale 4.136 reais Ou seja É muita grana E mano Para e pensa comigo galera O inventário dele vale 4.100 reais E mano Olha as skins que ele tem Tipo Essas skins aqui Que eu estou falando para vocês Tá ligado Então mano São skins principalmente M4 Que dá para ele melhorar muito Então minha dica para ele é galera Vende essa faca e essa luva Mantenha a M4 e a Alp E o restante mano Tipo a P150 também você mantém E o restante mano Você troca tudo Tá ligado Escolha uma faca Pega uns 2.000 reais Pega os outros 1.000 reais Pega os outros 1.000 reais Compra o M4 top Uma Imperador Ou uma Asimov Sei lá E mano Compra o restante desse skin Compra uma USP Neuer Compra sei lá Uma M4 Já falei legal Uma Glock Massa Tá ligado Você tem muita grana mano Para investir no inventário Que vai ficar foda Sendo que mano Eu acho que essa luva E essa faca Tipo na minha opinião Não combinam muito E tipo Eu não gosto de luva galera Eu gostaria de luva Se eu tivesse uma faca top Tá ligado Se eu tivesse uma Butterfly Fade Se eu tivesse um monte de faca no inventário Aí sim eu pensaria em luva Mas caso contrário Eu pensaria realmente em faca Bom galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E mano Só pra terminar aqui Quem quiser participar dessa série galera Vai lá no meu perfil da Steam Que é esse perfil aqui E comenta O que você quiser mano Comenta qualquer coisa Que mano Com certeza Você pode ser o próximo A aparecer aqui Claro galera Eu tô fazendo na ordem Então mano Caso demorar Acompanha a série aí Que tá muito foda Eu gosto muito de fazer essa série Porque mano Eu descubro cada coisa no inventário Dos caras Tipo Algumas loucuras Algumas doideiras Até eu fico impressionado Então é isso Muito obrigado galera É nóis Valeu Fui